Uma saudação muito especial a todos vocês que estão aqui presentes, mas aos muitos que também não podem estar aqui presentes e que nos últimos anos têm feito desta luta, uma luta que vai ter que continuar, é certo, mas uma luta que já nos trouxe alguma coisa. É importante não esmerecer porque, ainda que tenham sido poucos os resultados, já há um DL57, com a alteração que permitiu a integração a algumas pessoas, já há contratos, portanto, é preciso é continuar a lutar para que esses contratos sejam cada vez melhores, que se transformem em contratos estáveis e, portanto, permitam a integração da carreira. No caso do PrevPAP, é certo que os resultados são uma lástima, é certo também que o Governo nunca teve intenção de integrar os investigadores nem os docentes no programa, foi forçado a isso, mas que, por via dessa obrigação a que se viu, alguns já conseguiram entrar. Mais, certamente, conseguirão entrar, mas temos aqui a oportunidade de, no futuro, continuar a luta para que muitos mais possam, efetivamente, ingressar nas carranhas. É assim que se faz ciência, é assim que se encontra a ciência e a tecnologia, não é com precários, e é por isso que a FEMPROF tem estado em todas estas lutas. É por isso que, no PrevPAP, temos denunciado o que se passa com as IPFSLs, o que, de vergonhoso, tem sido a posição do CRUP a tortular os processos, a dizer que as pessoas não fazem falta, mas que agora, e tudo porque, supostamente, não havia dinheiro, que é o que interessa ao Governo, não investir na ciência. Porque a mensagem de propaganda é que, neste Governo, investiu-se mais do que nunca na ciência, mas, também é certo, que se executou, nada como nunca na ciência. E o que nos interessa é um orçamento que seja para executar. É por isso que temos que lutar para a próxima legislatura, é por isso que temos que garantir que há dinheiro para um ensino superior e para a ciência. Sem isso, e sem um quadro de financiamento estável, não vai ser possível lutar por carreiras e por condições dignas de trabalho. É por isso que temos que estar aqui hoje, é por isso que temos que continuar a estar, e é por isso que este movimento, que tem crescido nos últimos anos, tem conseguido estes sucessos. O ano passado tivemos aqui um sucesso forte, que originou, como já foi dito, um avanço importante na aplicação da norma transitória. Este ano esperemos que, com este avanço, consigamos inscrever-nos programas de Governo e comprometer os partidos a que na próxima legislatura seja efetivamente para cumprir isto que, ontem foi dito, de que a ciência não pode ser feita de empurrões, ora agora se dá dinheiro, ora agora se tira, é uma aposta continuada. E não pode ser uma aposta continuada na precariedade, como tem sido até aqui. Tem que ser uma aposta para condições dignas, para carreiras. A FEMPROF tem estado nesta luta, temos propostas que temos já apresentado a alguns partidos. O próximo quadro governamental que se avizinha vai ser também difícil em outros domínios, em particular naquilo que também já foi focado aqui, que é na democracia dentro das instituições. Temos que olhar para o regiés, temos que rever esse regime jurídico que furta tantos direitos a tantos de vós e que impede que efetivamente se encontrem soluções às vezes, ou por muitas vezes, se encontrem soluções que permitam o acesso às carreiras de uma forma condigna. É preciso lutar por mais financiamento para a ciência, como já disse e como vocês bem sabem, por um quadro de financiamento estável e previsível e por uma outra postura por parte da FCT em todo este processo. A FCT não se pode limitar a vir aqui fazer feiras de ciências ou a prestar-se-á a pôr supercomputadores ao serviço do país. Os supercomputadores somos todos nós, somos todos nós que não precisamos trabalhar de forma precária, temos que trabalhar, sim, com condições dignas e associadas a uma carreira. É por isso que estamos aqui, a FEMPROV está convosco, não vai esmurecer, não baixam os braços a luta alguma, mesmo quando ela sempre se verificou ser difícil e com os dados muito viciados e não é preciso falar no breve papo para dizer como é que isto acontece, aconteceu, mas temos conseguido sucesso. E é isso que é importante vocês também terem presente. Há que arregaçar as mangas, não há que baixar os braços, há que ir buscar mais pessoas para a luta, porque isto são direitos, temos que lutar por eles e temos que continuar a lutar por eles. Esta hoje aqui é só mais uma batalha numa guerra que vem sendo longa e que precisa continuar e cada vez mais forte. Já temos alguns sucessos, precisamos de muito mais. A FEMPROV está convosco. Obrigado. A FEMPROV está convosco. A FEMPROV está convosco.